Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 6 versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus foi a Nazaré sua terra e seus discípulos o acompanharam Quando chegou o sábado começou a ensinar na sinagoga Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam de onde recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de Josete, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco e ficaram escandalizados por causa dele Jesus lhes dizia, um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares E ali não pôde fazer milagre algum Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos E admirou-se com a falta de fé deles Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando Caríssimo irmão, caríssima irmã A partir dessa história que nós ouvimos hoje é que nasceu uma frase Santo de casa não faz milagre Porque justamente em Nazaré as pessoas pensaram que Jesus era muito simples Que todo mundo conhecia sua família, os seus parentes E ele chega com a força da palavra, mas desconfia um dele Desconfiar dos outros Não ter o coração aberto, não ter a limpidez interior Que possibilita a compreensão daquilo que Deus quer oferecer-nos na força do seu amor Na garantia da sua palavra e da sua presença Nenhum de nós se considere compatriota, muito conhecedor de Jesus Nenhum de nós presuma saber mais de Deus do que o próprio Deus Ao contrário, abramos-nos continuamente à novidade que vem do Senhor A graça que vem dele é que nos liberta e nos salva Viver a palavra hoje é ter o coração totalmente aberto Às grandes novidades de Deus Que se manifestam nos acontecimentos, nas inspirações Na palavra da igreja, nas situações do nosso próximo É palavra de vida eterna A graça de Deus A graça de Deus